Esse ano tá combinado, nós vamos brincar separado Se acaso meu voto em contra do seu, não tem problema, ninguém morreu São três dias de funhia e brincadeira, você põe o raio pra cá Mas em�ato aqui anai, 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 o carnaval Esse ano não vai ser igual aquele que passou e eu não esqueci Você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei ficou guardada A sua também ficou perdonada Esse ano vão chegando a combinar Tá quase, tá quase Nós vamos brincar separado Esse ano eu nem tá combinado Nós vamos brincar separado Se acasou meu voto, então tá cheio Não tem problema, ninguém morreu São beijinhas de turminha, brincadeira Você trabalha o bacana Até quarta-feira Vamos chegar ali, mais um carnaval São beijinhas de turminha, quase amor Vamos chegar no canal